Oi, gente! O tema do nosso vídeo de hoje é perfume para quem quer chamar a atenção. Tô falando um pouquinho mais baixo, porque eu tô um pouco rouca, mas acho que vai dar certo, vocês vão conseguir me entender. O primeiro que eu separei para mostrar para vocês é esse aqui, que é o Lanoi 3O, só que o meu, nesse momento que eu trouxe, é o Alafolie. Também tem o tradicional, que é o meu preferido, mas hoje eu prefiro trazer esse aqui para sair um pouco do óbvio. E é um perfume maravilhoso, ele tem nota de groselha vermelha, de violeta, baunilha de bombom, que deixa o perfume mais quente, né? É uma baunilha mais quente. Beijoinho, patioli, e assim, eu sinto um perfume licoroso na saída, né? Tem uma saída licorosa, ele também tem um especiado muito gostoso, e é um perfume que chama muita atenção. É um perfume doce, você precisa gostar de perfumes doces para gostar dele. O próximo que eu separei para mostrar, tá descontinuado, mas ele mexe, ele tá aí, gente. É um perfumão, é o Elia Laço. Eu sempre digo para vocês que minha pele parece, né, com a Armani Code, continuo afirmando isso. E é um perfume muito bom, de muita qualidade. A Natura hoje é minha casa preferida de perfumes aqui nacional, e eu acho que ele tem muita qualidade nas matérias-primas. Esse Elia Laço é um perfume que projeta demais, ele é impecável, projeção, fixação. E é um perfume que tem nota de flor de maçã, a flor de laranjeira tá muito evidente, você precisa gostar, porque ela tá bem evidente nesse perfume. Tem baunilha, tem sândalo, e ele é uma bombinha. Por onde você passar, esse perfume vai exalar, e se a sua intenção é chamar atenção, pode apostar nesse daqui. O terceiro, eu tô falando pouco sobre os perfumes, né, levemente assim, porque é mais pra poder mostrar mesmo, é um vídeo mais temático. O terceiro, eu tô numa briga com ele aqui, ó. Não sei se vocês têm algum da linha, até me falem que essa tampa aqui é uma briga entre eu e ela. Esse aqui é um perfume que engana, né, eu olho em turquesa. Ele é um perfume que é um ambar amadeirado, porém, a gente olha pra ele e acha que vai ser um perfume bem fresco, né, mas não, ele tem uma saída levemente fresca, mas logo isso muda. Ele é um perfume super misterioso, ele tem nota de canela, de cardamomo, de imortelli, que é uma flor. Tem nota de coco, que ainda bem, que eu não sinto, não gosto. E também tem nota, entre outras, né, eu tô só citando algumas, também tem apicinto, jasmin. E assim, como eu disse, é um perfume que engana. Você olha, vai achar que é um perfume fresco e é um perfume super potente. Ele é uma bombinha, é um perfume muito sensual, muito envolvente. Ele é, pelo menos em minha pele, fica levemente amadeirado e chama muita atenção por aqui. Onde eu passo, as pessoas perguntam o perfume que eu estou usando. Outro que não poderia faltar nessa seleção é o Uno Infinito. Inclusive, eu nem ia comprar esse perfume, né. Eu conheci por amostra, decidi que não ia comprar, depois acabei pegando. Ainda bem, porque é um perfume maravilhoso. É um chipre do jeito que eu gosto. Eu gosto de todos, né, da linha até hoje que eu conheci. Só me faltam sensas, mas ainda vou ter oportunidade de conhecer. E ele é um perfume que tem notas de fresa, tem de ameixa, gardenia, com marina. E assim, o que se destaca, pelo menos o meu olfato aqui, é a nota de ameixa. Só que ela fica pra mim parecendo uma uva. O que eu sinto nele parece que é um vinho, sabe? É, aquela pegada de vinho mesmo. Um vinho da uva roxa mesmo. Mas eu acho que deve ser provavelmente por conta dessa ameixa, né. Mas assim, o meu olfato fica parecendo um vinho. Nossa, gente, ele é muito bom. E também ele é impecável na projeção, na fixação. Que perfume maravilhoso. Se eu não tivesse comprado ele, eu ia me empreender demais. E outro perfume que não poderia faltar nessa seleção, vou segurar bem ele, é o L'Antergy. O meu é o EDT, né, o Toilet. É um perfume que jamais poderia faltar aqui, porque, gente, que perfume. Ele vale cada centavo dele, porque é um perfume que, apesar de ser o Toilet, três borrifadas dele, você já está extremamente cheirosa. E ele é um floral madeirado amascarado. Só que assim, você precisa gostar de tuberosa, porque ela tá bem evidente aqui. Ela se destaca bastante. Tem nota de tuberosa, né, de flor de laranjeira. Também tá bem evidente de patchouli. E é um perfume que, assim, como eu disse, ele tem uma surda de tuberosa. E ele tem uma pegada de uva. Como se fosse... Aqui eu sinto, tem hora que eu sinto um pouco achicletado, sabe. E tem hora que eu sinto como se fosse um espumante de uva. Eu não vou nem dizer que é um refrigerante. É assim, tá com a bombulhança. Mas não de um refrigerante, porque eu sinto uma pegada alcoólica. Então é como se fosse um espumante, alguma coisa assim de uva. É um perfume maravilhoso. E eu trouxe aqui um outro. Pra você que ainda não conhece o Antetit, de repente, você pode conhecer o Golden Garden, né, do Boticário. Que também faz bonito. E um lembra o outro. Porém, aqui ele custa mais barato, né. Não é tão baratinho que essa linha 214. Não é uma linha muito em conta. Mas, né, se for comparar um com o outro, custa-benefício até que vale a pena. Então, de repente, você que gostaria de saber sobre o cheiro do Antetit, também pode passar na loja do Boticário, né. E pedir pra sentir o cheiro do Golden Garden. E o próximo que eu separei pra vocês é do Boticário. Que não poderia jamais faltar aqui nessa seleção. Que é um dos meus perfumes favoritos do Boticário. Do momento, que é o Glamour Fever. E é um perfume que também é um floral amadeirado, amascarado. E ele tem notas de canela. Ele tem aqui um alquite pink de alpardo. Tem notas de peónia, sândalo, baunilha. Só que, assim, o que eu sinto nele é uma pegada achocolatada. Eu sinto muito o cheiro de chocolate. E não tem, né. E talvez seja essa canela que me remita a isso. Mas, gente, que perfume sensual. Que perfume gostoso. Ele é maravilhoso. Esse aqui eu me apaixonei numa borrifada que eu fui na loja sentir. E a atendente lá, a funcionária, deu no meu braço. Foi paixão e eu logo quis comprar ele. É um perfumão. Ele é maravilhoso. E por último, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu não tenho o perfume de fato, né. O original. Mas eu tenho esse aqui. Esse aqui é o Scandalo Sensual, né. Fazendo menção ao Scandal. Gente, o Scandal é um perfumão. Ele chama muito a atenção. Ele é um chip de floral. E ele tem nota de mandarina, mel, jasmin, caramelo, cera de abelha. Eu achei até curiosa essa nota, né, de cera de abelha. E também tem patchouli. E assim, o que se destaca bastante nele aqui é o mel patchouli. Pelo menos é a minha pele. Então, você precisa gostar de mel. Pra poder gostar dele. É um perfumão também. Ele é super sensual. Esse aqui é da Brand Collection. E apesar de ser um contratipo, ele também exala bastante. Fixa bastante. Tem um cheiro maravilhoso de mel. Super sensual. E é impossível você não chamar atenção usando um perfume desse. Então, essa é a minha seleção de hoje. Perfumes que chamam atenção. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.